E aí, beleza, galera? Esse aqui é o mod HD Pack de textura para o Bolt Hunter de PS2. A gente joga com o Jungle Fat. Não pode cair em FPS durante a gravação, né? Tem umas texturas que fica borrada, não tem o que fazer, mas o Jungle ficou muito bom. Vou derrotar essa praga aqui. Ele perde o brilho quando aplica o mod, não sei ainda porquê, mas a armadura ficou boa. Ficou meio estranho o movimento da coluna dele, né? Porque é Beska, um metal quase inquebrável. Nem sabe de luz que consegue acertar essa praga desse Beska. Fazer o que? O Jungle, Boba Fett são os meus mandalorianos preferidos da franquice Tawass. Um dos meus jogos favoritos do PS2. Tem um pouco de vida aqui. E aí... Fica aqui como ficou. Ficou muito bem feita. Parece que é jogo de PS3 com a textura assim, né? O jogo é antigo. Fui lançado antes de 2005, se eu não me engano. É, o que me dizia ser modelante 3D. Bora sair. Eu só fiz o comecinho como eu fiz no Star Wars Tafigo. Não deu tempo. Mas não é aqui não. É o outro lado, me enganei. Eu acredito que quando chegar o SSD e mudar o Windows pra ele, vai parar esses lags que estão dando no meu... Na gameplay usando emulador, né? Porque tá estranho isso daí. Pula de ângulo. Faz uma falta o jetpack nessa parte. Ah é, o pessoal deve perguntar das músicas que eu tirei pra não dar flag chato com o Star Wars Disney. Uma qualidade bem maior com o escudo. Uma qualidade bem maior com o escudo. Tudo nesse jogo, né? Dá pra fazer esse jogo 100%. É a minha ideia. Essa aqui com os mods de textura. Tem que arrumar um joystick novo. Esse aqui tá muito zoado. Xbox. Ó sua desgraça. Algumas texturas estão em 4K, como a roupa do Jungle Fetch. Uma vida aqui Esse aí já dá cheio Porque são três Eu até esqueci o nome Dessa paradinha que recarrega a vida Cara, se eu viajar Link, você tem que destruir Se botar uma textura E botar essa arma aqui Vai aparecer que é o Boba Fett Tem uma estratégia aqui Que dá pra fazer Eu acho que nem o pessoal de Speed One faz Só que o meu L1 tá zoado Peraí É, você não precisa passar por aquela parte Já esquipa muita coisa Eles devem fazer em Speed One Só que esse jogo é longo Mentei a textura deles também É, só pra ele não atrapalhar Nessa gaticínia a gente consegue ver O Jungle Aí o Jungle Quero logo pegar a praga do Jack Pack Eu acho que eu aumentei a textura aqui Eu acho que eu aumentei a textura daqui do nível 2 Não Tá meio ruinzinha É que algumas texturas na versão de PS2 e PM Cube São muito baixas Tá segurando na arma toda bugada Joga isso aqui igual no doido E esses mods de textura que eu faço Vai estar disponível pros membros, tá? Bora logo, eu quero pegar o Jack Pack Sumiu Evaporou na nossa frente Muito fácil Pula direito o Jungle É que os devs não acharam que a gente ia ficar pulando atrás dele, né? Precisa de uma vida Vamos nos preocupar com esses carinhas agora, né? Com esses mercenários Eu quero que ele dê tempo logo pra pegar o Jack Pack É, vai roubar É, vai roubar É, não é Espírito ou nave? Não está mexendo na boca. É muito estranho no PS2 não estar mexendo na boca. É o que deu para melhorar na textura. Agora somos um caçador de recompensa completo, quer dizer, mandaloriano completo. Aqui é bom, mas eu estou perdendo muita vida. Cara, eu acho mais legal o Boba Fett e o Jungle Fett do que o mandaloriano. É custo também. Por causa do Blast é duplo também. Vamos vazar aqui. Eles poderiam remasterizar esse jogo aqui ou fazer um do mandaloriano mesmo, porque é muito bom jogar com algum mandaloriano. Esse jogo aqui é praticamente só para explicar porque existem clones nos filmes e na série animada do Clone Wars. É, Bad Pit também. Bad Pet. Nunca acerto o nome. Bad Pit. Bem que está cheio de vida nessa parte. Vamos morrer. Bad Pit. Aqui já tem que fazer. Veja, está praticamente no final desse nível. Vou acelerar aqui para não ficar tão longo o vídeo. Nossa, eu não lembro de ter feito o Piscaylen de textura aqui. É que eu uso dois Piscaylen. Um que deixa a qualidade melhor e um que deixa mais desenho. Fica muito ruim. A maioria das vezes fica bom. Depende da textura se está muito pequeno. Quero ver a cutscene. É isso aí. Valeu. Se inscreve no canal, ative o sininho e me dê like. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Tchau.